O vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu hoje com representantes da indústria em Santa Catarina. Mourão afirmou que não há motivo para pânico do setor produtivo brasileiro por causa do novo coronavírus e destacou as possibilidades de investimento no estado catarinense. Os indicadores do estado e de Santa Catarina são superiores à média do país para o setor. Um exemplo é a taxa de desocupação, menos da metade da média nacional, 5% contra 11%. A indústria do estado é também a mais diversificada do país, texto, alimentícia, papel, entre outras. Santa Catarina é o estado com a segunda maior participação da indústria no PIB nacional. São mais de 50 mil empresas que geram mais de 760 mil empregos, mas existem gargalos. E para continuar crescendo, o setor perde melhorias em infraestrutura viária, com obras em rodovias e ferrovias federais consideradas estratégicas para ampliar o escoamento da produção. Entre elas estão as BRs 282, 470 e 280, que ligam o oeste do estado ao litoral catarinense, além das ferrovias leste-oeste e litorânea. Santa Catarina tem tido um desempenho econômico muito superior à média nacional, mas esse desempenho poderia ser muito maior se a nossa infraestrutura fosse melhor. O vice-presidente foi o convidado especial das comemorações dos 70 anos da Fiesc. Hamilton Mourão falou sobre as possibilidades de investimento em Santa Catarina. Nós temos que partir para uma política de concessões, ou seja, atrair parceiros privados, que têm recursos, existe hoje no mundo em torno de 17 trilhões de dólares parados, rendendo a juros negativos. Então nós temos que ter aqui um bom ambiente de negócio, bons contratos, de modo que o parceiro privado venha e saiba que ao investir, por exemplo, na duplicação da BR-282, ele vai ter 30 anos para operar essa concessão e, em consequência, ele vai receber e vai lucrar nesse investimento que ele vai fazer.